Eu sou galã de novo, é lá das noites Mas eu ando arrumadinho e cheiro azul A barriguinha não tá 100% ok Mas minha bebida preferida nunca foi bem É cerveja gelada e eu sei que cê gosta De bônus não tem um esloco na minha cola Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem lindo demais pra rimar de canoa Eu tô na média, tô numa média boa Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio Eu tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem lindo demais pra rimar de canoa Eu tô na média, tô numa média boa Tá me achando, mas lá tá certo, passa tranquilo de ano É cerveja gelada, e eu sei que cê gosta De bônus não tem ruas loucas na minha cor Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média, tô numa média boa Tem rito demais pra andar de ar Que liso demais pra imate pra dor Eu tô na média, tô numa média boa Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio Eu tô na média, tô numa média boa Tem rito demais pra andar de ar Que liso demais pra imate pra dor Eu tô na média, tô numa média boa Não é me achando, mas não tá certo Passa tranquilo de ano Passa com sombra, vem ali Passa com sombra, vai lá tá certo Passa com sombra, vem ali 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 Passa com sombra, vem ali